Eu vou estar contigo quando tu quiseres Baby onde tiveres, diz-me o que preferes Prometo dar ouvidos a tudo o que tu disseres E se não atender é porque eu tenho a fazer Eu sou errado mas estou certo baby que também me queres Jogas que por ser rapper só brinco com mulheres Só me tornei nisso por causa das decepções Pois já me partiram tipo tenho vários corações E agora no emoções eu digo o que sinto Quando digo que te curto acredita eu não mindo Pois eu sou real e nem por ser adepto Mas eu tenho prioridades então só te ponho em cesto Normalmente eu não faço sons de amor Mas só o vejo e não chores por favor Oh amor, eu sei que eu não sou certo pra ti Porque hoje já notei que eu não sei te fazer sorrir Mas não me deixas ir, ficas a insistir Usas como argumento que comigo és tão feliz Mas não quero arriscar, tipo não sei a mãe Mas acredita que é contigo que eu também quero dar Eu sou muito fechado, nem gosto de conversar Odeio desabafar, nem sei como explicar Aliás eu nem sei por onde começar Sei que a verdade dói mas eu não quero te magoar Deste o meu coração mas homem eu não posso guardar Nem de mim eu sei como é que de ti vou cuidar Essas tais amigas vão querer julgar Nessa vendenda do dedo vou apontar Se quiser eu fico eu posso ficar Mas antes da acordar, despego eu vou basar Essas tais amigas vão querer julgar Nessa vendenda do dedo vou apontar Se quiser eu fico eu posso ficar Mas antes da acordar, despego eu vou basar Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Esse papo de quê? Se tu não existisse eu te inventaria É tão clichê, mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo se não vai se arrepender Só vem comigo se não vai se arrepender Noites em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Seja o que Deus quiser